O grupo de estudantes, professores, diretores e pais de alunos foi recebido pelo presidente Valdir Rossoni logo após a sessão plenária. O gabinete da presidência ficou lotado. Todos que pensaram e escreveram sobre o poder legislativo ouviram novas considerações sobre o exercício do poder. Vocês vão receber um jornal nosso, vocês vão ver os endereços do portal da transparência da Assembleia. Vocês devem ter deputado na cidade de vocês. É importante que vocês acompanhem a vida do deputado de vocês. Como é que é a presença dele aqui na casa, como é que ele gasta os recursos que ele tem direito, quem são os seus funcionários, quanto ganha os seus funcionários. Nós proporcionamos isso a todos os parnaenses. A experiência de seis mandatos como deputada estadual, de presidente do poder que mudou e passa por mudanças importantes, chamou a atenção de todos os estudantes, inclusive do que ficou em primeiro lugar no concurso. Foi uma experiência incrível, que eu nunca vou deixar de lembrar. O que você lembra que você escreveu sobre o poder legislativo? Que temos que fazer leis boas para a sociedade melhorar. Emanuel, o que significa para você esse diploma que está nas suas mãos? Ah, é muito grande para mim, né, porque eu nunca estive aqui, daí eu fiquei muito feliz. Serve como um incentivo para todos os alunos do colégio? Para todos os alunos, para todos os alunos, que eu acho que agora, o que tiver, todos vão querer participar, porque é um incentivo, né? Qual é a sensação em conhecer, poder participar da sessão? É muito boa, a gente vai poder estar passando para os alunos que ficaram, junto com os que vieram, o que é aqui a Assembleia, né? Lançamos uma semente, eu acho que o objetivo era esse, envolver todas as crianças, todas as escolas públicas do Estado do Paraná, e colocar a discussão sobre a democracia, sobre a participação da sociedade no processo legislativo. Eu acho que essa experiência foi extremamente positiva, nós ficamos satisfeitos, emocionados, e tanto pela determinação do presidente da Assembleia, deputado Valdir Rossoni, como do secretário de Educação e vice-governador Flávio Arnes, nós iremos repetir este evento, o concurso, já temos, estamos preparando a segunda edição em 2014.